Hey, hello everybody! Eu sou Adir Ferreira e esse é um vídeo diferente. Hoje eu não vou te dar dica de gramática, nem de vocabulário, nem de pronúncia e nem de fluência. Hoje eu vou te contar por que eu sou professor e como eu decidi ser professor. Esse vídeo é parte de uma série de vídeos que alguns teachers e professores de outras matérias também aqui no YouTube Educação estão fazendo para explicar como eles começaram a lecionar. Então nós temos que responder 10 perguntinhas e eu vou começar pela primeira. A primeira é quando e por que você decidiu ser professor. Eu comecei a lecionar em 1992 numa escola de franquia aqui e eu não decidi. As coisas foram acontecendo. Um amigo de escola, eu estava no terceiro ano do ensino médio, na época era o terceiro colegial, ele conhecia o dono dessa escola que tinha aberto aqui na minha cidade, em Bebedouro interior de São Paulo, e ele me apresentou. O cara gostou, não tinha muita opção de professor naquela época, ele me contratou sem eu ter experiência nenhuma. Então foi assim que eu comecei. Agora, como foi a primeira aula? A primeira aula foi num sábado à tarde de janeiro, calor lascado, que faz bastante calor, e eu lembro que era um grupo de três pessoas. Eu lembro, inclusive, o nome dos alunos. E a primeira aula foi meio aterrorizante, assim, porque a gente não sabe muito bem o que está fazendo, e esse processo de aprendizagem foi muito legal. Aprender a lecionar. O que você mais ama na profissão? Então, eu amo poder chegar até as pessoas e ajudar elas a transformarem a sua vida falando outro idioma. Eu amo que elas melhorem de situação, que melhorem a autoestima, que melhorem partes da sua vida sabendo outro idioma. E o que eu menos gosto, eu não gosto da papelada, da burocracia que também, quem é professor sabe que a gente tem que passar por um processo de papelada aí bem interessante, principalmente no fim dos bimestres, no fim do ano. Tem muita papelada que poderia ser descartada, mas isso é o processo de cada escola. Já viveu alguma situação engraçada ou constrangedora em sala de aula? Sim. Uma vez eu dava aula para uma meninada pequenininha, ele tinha uns sete, oito anos, e a aula era de segunda-feira de manhã. E a gente tinha um certo ritual, né? Quem trabalha com criança tem um certo ritual de lousa e tal. Aí eu lembro que eu estava escrevendo na lousa. Eu sou deficiente físico, então eu tinha uma cadeirinha de escritório que ia para lá e para cá, e as minhas muletas estavam no chão. E chegou um menino, o Luquinha. E o Luquinha chegou, pálido, assim, do acabadinho, eu perguntei o que foi, Luquinha. Ai, tio, não tô bom. Falei assim, ó, então você fica aí, eu vou passar as coisinhas aqui na lousa, e daqui a pouco a gente vê, liga para sua mãe para te buscar, né? E eu estava lá, escrevendo a data em inglês, pôndo solzinho, aqueles negócios de criança e tal, e eu escuto assim, ó, tio, o Luquinha tá passando mal. Já sei, já, já, eu vou ver o Luquinha. Tio, o Luquinha tá passando mal. A menina gritou, pega as muletas do tio. Ela correu porque o Luquinhas vomitou todo o leite que ele tinha tomado de manhã. Estava vindo um rio, um vulcão de vômito de leite, tá? Perto das muletas e a menina foi lá, ela, consegui, não molhou e não sei o quê. Aí um outro menino vomitou também, porque ele sentiu o cheiro. Tivemos todos que sair para ter nossa aula no pátio da escola. Então essa foi engraçada para mim, mas constrangedora para o menino. A próxima pergunta é, lembra de algum momento que te deixou muito feliz? Eu lembro, e são vários momentos, porque quando você percebe que o aluno tá progredindo, isso diz que você tá fazendo o seu trabalho certo. Por exemplo, quando o aluno fala uma frase com o present perfect bonitinho, ou que ele acerta aquela preposição, ou que ele passa no vestibular, ou que ele passa num concurso, ou que ele passa no exame de proficiência que ele tá querendo, isso é muito recompensador. E também me deixa feliz que após esses 25 anos, e depois de tantos alunos que passaram por mim, eles já ficaram adultos, eles já têm suas famílias, e eles voltam, porque eles me têm como referência, uma referência boa. Isso me deixa muitíssimo feliz. Agora, já pensou em desistir da profissão? Não. Eu mudei meu esquema, hoje eu não tô mais na sala de aula, eu tenho alunos particulares e eu virei escritor. Mas eu tô na educação. Nunca pensei em desistir, nunca pensei em fazer mais nada. Eu nasci pra ser professor e eu tenho um orgulho lascado disso. Por que você decidiu criar um canal no YouTube? Porque eu quero muito, a minha missão de vida é atingir mais pessoas, atingir as pessoas com o meu exemplo, com as coisas que eu passei. Não só também linguisticamente, nos idiomas e tal, mas com as minhas experiências de vida. Porque se serviram pra mim, pode servir pra outra pessoa. Então, você guardar a informação como se fosse um tesouro, isso não é legal, você tem que espalhar pelo mundo isso aí. E agora pediu pra mencionar alguns canais aqui de teachers do YouTube? Eu vou deixar a lista aqui embaixo, que são gente que eu respeito muitíssimo, e esses aí eu recomendo de olhos fechados. Então, você pode seguir esse pessoal que tá aqui na descrição, que você não vai se arrepender do tanto de conteúdo bom que tem aí. Tem muitos outros, né? Mas e os que eu li, os que eu mais gosto ali, beleza? Então, essa foi a minha contribuição aí pro Dia dos Professores, contando um pouquinho da minha história e das coisas que eu gosto de fazer. E, novamente, eu tenho muito orgulho de ser um professor. Muito mesmo. E, ó, parabéns pra nós. A gente se vê em breve.